Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, hoje eu vou estar trazendo aqui um conserto de placa de vídeo e nós vamos estar reparando essa placa de vídeo aqui, tá bom? Essa placa de vídeo aqui pessoal, ela é uma AGP, né, da MX4000, 64 MB, né, mais para a placa de multijogos, de retro, retro games, arcade, mummy e assim vai, tá bom? Com certeza, essa placa de vídeo ela roda jogos de CNE, que é o Super Nintendo, ela roda jogos de Mega Drive, Master System, consegue dar um padrão muito bom de vídeo, tá bom? Então, nós vamos reparar ela, primeiro nós vamos fazer o seguinte, eu vou estar limpando ela aqui, essas aqui são as memórias, tá bom? E eu vou estar limpando. Olha aqui a sujeira em volta aqui. Agora nós vamos estar trocando esse capacitor que ele está estufado, né? Vou trocar ele aqui. Vou usar uma pasta solda. As planquinhas não é meio chato para tirar, né? Porque ela é uma peça pequena, então assim, para nós tirar ela, é chato. Olha, está estufado. Mil microfares de 6,3 volts, nós vamos colocar outro. Olha, já temos outro aqui já. Olha, já temos outro aqui. Olha, já temos outro aqui. Você vai ver, é simples, é simples, chato, cara. Olha aí. Olha, já temos outro aqui. Vou dar uma repadinha aqui. Eu vou usar mesmo para contato. Tá aí, pessoal. Placa reparadinha. Daqui, ó. Faço isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Deixa eu tentar juntar aqui. Ó. E aí, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. E toda essa sujeira Vamos pensar Tá vendo? Vem aqui ó, passa térmica, serviço bem feito, ó, bem feitinho Pessoal, vamos testar essa placa As ferramentas que eu usei Álcool isopropílico Passa pra soda Soda best Ferro de soda Limpa contato Alicate Pasta Escova Tudo isso eu usei pra reparar Essa placa de vídeo Mas vamos testar ela E ver se ela tá em perfeito padrão Só voltando ao vídeo Tá aqui na minha bancada Essa placa aqui Autoteste E a placa que eu reparei ela, né Que é um MX-4064MB Vou Ligar o cabo aqui Da fonte E vamos ver aí se a placa vai dar vídeo É Deu vídeo Tá vendo? Não, 128 128 Essa placa de vídeo Tá um MX-128 Tá aí Placa de vídeo aí Reparada Um sucesso Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Compartilhe aí E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado